A Sistemaque, filtros para bebedouros, ah, e agora com uma novidade, fazemos tubulação para gás de cozinha industrial. À frente deste evento, há 33 anos, o produtor Varner Willion visitou os estúdios da Rádio Alternativa e TV Querência. A Querência já havia sido definida como cidade-sede do concurso desde o dia 23 de novembro, num evento em Cuiabá. O produtor afirmou que é a primeira vez que este evento será realizado no Vale do Araguaia com uma novidade, será Miss e Mr. Mato Grosso. Após o dia 20 de janeiro, os garotos e garotas que desejam concorrer podem procurar a Secretaria de Assistência Social para se inscrever. Os requisitos básicos, tanto para meninos como para meninas, é que sejam solteiros, tenham idade entre 17 e 32 anos, sejam desinibidos e tenham disponibilidade para viajar, caso precisem representar a cidade ou o Estado Brasil afora. A programação entre seletiva e evento será do dia 2 a 5 de fevereiro. A eleição do Miss e Mr. Mato Grosso acontecerá no sábado, dia 4. De acordo com o produtor, o evento deve ocorrer no Salão da Paróquia Imaculada Conceição, com a presença da Miss Brasil Letícia Frota, do Mr. Brasil Narael Ferrari e da Miss Mato Grosso Ana Flávia Reis. Ainda, segundo o empresário, haverá a presença de outras celebridades e bandas que devem ser confirmadas até a data do evento. Vai ser um enorme prazer estar sendo trazer o Miss Mato Grosso CNB, que é o Miss Mato Grosso Mundo, aqui para a querência. E agora ele veio com mais um apêndice, é Miss e Mr. Mato Grosso. Vamos trazer a Miss Brasil Letícia Frota, o Mr. Brasil World 2023, Narael Ferrari, a Miss Mato Grosso 2022, Ana Flávia Reis, mais celebridades, prefeitos. Enfim, hoje o evento está já praticamente bombado.